Olá! Este vídeo é de exercícios referente à aula teórica sobre consoantes russas, surdas e sonoras. É muito importante fazer esse exercício após assistir à aula teórica sobre as consoantes surdas e sonoras. Aqui eu selecionei algumas palavras que têm a escrita diferente, porém a pronúncia delas vai ser idêntica pelo fato de ter as mudanças de consoante surda para seu par sonoro e vice-versa. Aqui as primeiras palavras são parok, as duas primeiras vão ter a mesma pronúncia, porém na primeira palavra acontece que a consoante g vai ter que ser substituída pelo seu par de consoante surda, o que vai dar a pronúncia semelhante. O mesmo efeito acontece com as próximas duas palavras, molat vai ser pronunciado para as duas, porém o significado muda conforme a escrita. Próxima palavra, zdilka, onde acontece a sonorização da primeira consoante devido ao fato dela ser seguida pela consoante par sonora. E o mesmo efeito ocorre em palavra zgushonka. Agora vamos continuando com pares de palavras, onde a pronúncia é a mesma. Vesti, look, plot. No primeiro par nós temos a substituição do z pelo seu par surdo, devido ao fato dela ir na frente de uma consoante par surda. E aqui nessa palavra ocorre a perda de sonoridade pelo fato dela ser a última letra da palavra, como também nesse caso da palavra plot. Nessa tabela eu selecionei algumas palavras para dar exemplo como acontece a perda de sonorização em algumas palavras de uso frequente. Nessa tabela eu vou mostrar palavras onde ocorre efeito contrário. Uma consoante surda é substituída pelo respectivo par sonoro. Essa informação é importante no futuro, quando vocês vão aprender as regras da escrita e também na determinação da pronúncia correta da consoante h em russo. Aqui termina a aula de exercícios. Vou lembrar que todas as aulas vocês podem encontrar no meu site, o endereço indicado aqui com seta. Nesse mesmo site vocês podem se informar sobre as aulas particulares de russo via Skype. Espero que você gostou desse vídeo e peço que vocês contribuem para a divulgação desse material, dessas videoaulas nas suas redes sociais, os seus blogs ou simplesmente marcando com boa avaliação esse vídeo. Agradeço desde já pela colaboração e espero ver vocês nas próximas videoaulas. Tchau!